Todos têm alguma coisa pra dizer Muitos dizem exatamente o que você deve fazer Vamos fazer aquilo que convém Na verdade, nem faltar é fácil pra ninguém Todos vão dar o mundo sempre pra obedecer Algum exagém que conhece o certo seu porquê Muitos dizem exatamente o porquê Porquê será?